Já comigo, eu estou na drogaria mais barata do Brasil, ultra popular, aqui na Avenida Torquato Tapajós, viu? Pra você não perder essa oportunidade de economizar. E olha, não tem promoção não, o preço é baixo mesmo pra você. Nosso telespectador não perder uma só oferta hoje, quarta-feira. Olha, tem a parte aqui, gente, suplementos que você vai encontrar, a parte de leites também aqui nessa loja. Olha o tamanho dessa loja, muita novidade, variedade, tudo isso é pra você, nosso telespectador. O verdadeiro Rasga Preço está hoje aqui, senhoras e senhores. Eduardo, tudo bom? Tudo bem, bom dia, bom dia Manaus, bom dia. Realmente, aqui na Ultra Popular é preço baixo de verdade. Você que está com a tua receita aí pra conferir, fazer orçamento, vem aqui, você não vai se arrepender e não vai deixar de levar o que você está precisando, tá? Traz a receita, traz o orçamento que a gente resolve, tá? Então vamos, vamos falar de preço baixo, aliás, o preço real, viu? Porque aqui não é promoção. É, aqui não tem promoção, aqui tem preço baixo, a gente prima pelo consumidor. Vamos aqui de calmante, ó, calmante natural, se acalme, de 27,50, calmante natural, qualquer pessoa pode usar, não causa dependência. De 27,50, 14,99. Gente, de 27,50, 14,99. E tem massa. Massageol, aerosol, de 39,99, contusão, torcicolo, reumatismo, dor muscular, uma tensão. Ó, 9,99, gente. Concorrência tá louca, concorrência tá louca. Até compra aqui também. Quem tá até a tampa, tá aqui, ó. Quem tá precisando do remédio pra verme, tem alguém que tá precisando? Conheço vários, aí no suíter tem vários. De 9,29 a 3,99, não tem limite. Olha aí, Rian, compra também. Olha essa aqui também, vitamina para pele e cabelo. Dificuldade, queda de cabelo, melhorar a pele e as unhas, ó. De 133,49,99. Tá dado esse aí. Tá bom, hein, tá bom preço, quem estiver precisando. De pirona em gotas, de 20ml a 1,99. 1,99. De 8,99 a 1,99. Gente, vem conferir a nossa perfumaria. Muita coisa barata. Agora tem aqui também, deixa eu mostrar aqui. Olha só, gente. Esse aqui. Eu tomei, viu? Tomou, tomou? Ó, leite de magnésio. Esse é bom. Olha aí, ó. E olha o preço. 9,99. Segura esse preço, homem. Tá aqui, ó. 9,99. 4,45. 4,45. Quem estiver precisando aí, ó. Ele insistiu com esse aqui. Bora, Meri. Bora. Corre pra tua luz. Agora vem cá, que deixa eu falar aqui de um produto que você precisa, que você com certeza vai encontrar aqui na Ultra Popular. É a parte de coloração, gente. Dá uma olhadinha aí, todas as cores. A partir de 6,99. Vários fabricantes com amônia, sem amônia. Muita, muita variedade. A partir de 6,99 as colorações. Com preço excelente. Cartão, cheque, dinheiro. Em dois endereços. Aqui na Torcota Pós-Dóis, onde eu tô agora. Aqui bem do lado do Vitória. E na Djalma, no sentido centro-barre, que é a nossa loja 24 horas. Atenção à zona leste, zona norte. Estamos chegando, hein? Aí no Fuxico e na principal do Monona, Francisco de Queiroz. Vem conferir o preço com a gente. Trata a receita. Vem fazer o orçamento. Compre, 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 compre Ultrapopular. E nós temos a linha Dermo aqui, que você vai encontrar tudo que você precisa. Você encontra, é claro. Olha, deixa eu te falar. Ultrapopular é completa, viu? Não tem só as ofertas daqui do dia, não. O Rasga Preço, não. É uma loja completa no seu segmento, que você vai encontrar, é claro, em um só lugar. Ultrapopular, a drogaria mais barata do Brasil. Volto contigo, Márcia. Vamos embora. Vai fazer salinha. Vem na hora, hein? Deixa que é comigo, que eu já tô aqui na melhor parte desse programa, que é a parte da comida. Deixa comigo. É pra fazer agora essa comida aqui, é? Vem cá. Vamos lá, então, Márcia. É pra fazer agora, com toda certeza. Vamos fazer a nossa barata. Vamos lá. Vamos aqui, então, fazer a nossa jaca de alho com jaca. Eu vou colocar aqui o azeite, né? E o alho. Vou fritar aqui o alho, pra ficar bem gostosinho. Tá, Márcia? Tá ótimo. A Ed já ensinou a fazer a jaca assim, na panela de pressão, só pra você ter uma ideia aqui, ó. Viu? E que já tá também com a receita lá no nosso Facebook, tá? Todas as receitas estão nas nossas redes sociais. Isso mesmo. Tem que botar na panela de pressão pra poder desfiar e tal e tal, tá bom? Tá. Quem quiser jaca, pode vir aqui na frente da TV, que tem um pé de jaca, bem aqui na frente da TV. Então, gente, como a Márcia falou, né? Eu vou recapitular, né, Márcia? Recapitular. Pra ficar bem mais explicadinho. Então, nós colocamos a jaca pra cozinhar na panela de pressão por 20 minutos. Tiramos a casca, o talo e o gomo e utilizamos somente aqui a fibra, tá? O gomo a gente usa também. Tu põe a jaca toda inteira na panela? Toda inteira e não cortada. Depende do tamanho da jaca. No meio, ok. Tá? E aí, gente, é bem super fácil. Cozinhou 20 minutos e aí vamos, então, temperar a jaca. Tá? Cebola, alho aqui. Vamos colocar aqui a páprica doce. Ela adora a páprica doce. É. Lembrando que todos esses ingredientes você encontra no Ed Sabor Natural. Lugar de alimentação saudável. Tá, meu. Colocamos aqui o chumichure. Vou botar a luz. Tá? E o segredinho da nossa receita, Márcia, é aqui algas marinhas, que é pra ficar com gostinho do bacalhau. Do bacalhau, pra ficar com gostinho. Isso. Tá aqui as algas marinhas, porque agora estão de luva. Isso. Tá pronto. Isso, está aqui. E aí eu vou colocar aqui a minha jaca. Quem tá em casa e acha que fica com gosto de fruta, nada. Não fica com nada de gosto de fruta. Inclusive, é a mesma jaca que a Ed usa pra fazer o salpicão, que imita o frango e também fica com gosto de frango. Eu não sei o que magia é essa que a Ed faz. É alga também no salpicão, né, Ed? Não, no salpicão é um presunto defumado. Ah, no salpicão é um presunto defumado. Vegano, obviamente. Vegano, pra poder dar esse gostinho. Aqui a gente já tá fazendo aqui a nossa jaca alhoada, né? Tem que esperar murchar bem, né, Ed? É, pega bem o temperinho. Tem que botar água, não, né, Ed? Não. A gente faz com bastante temperinho assim, né, pra dar o sabor, mas vou colocar aqui um cheiro verde. Lembrando que no dia da quarta-feira, além da receita mais que demais, mais que especial, você também ganha um almoço lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ligando pro 3307-3950. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Enquanto a Ed mexe a panela, eu vou pedir pra produção abrir a ligação, que eu vou pedir agora a ligação, enquanto a gente tá aqui fazendo a comida, porque a Ed tem que murchar, murcha um pouquinho, né, Ed? É, pra pegar um tempero, né? Já tá na linha? Então, vamos lá. Ed, mesmo ainda a panela, que eu sei que tu cozinha e faz várias coisas ao mesmo tempo, atende o telefone, dá a ordem lá, o comando lá na cozinha, né? Tu vai falar o alô. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Alô? Alô? Alô, bom dia, Ed, Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Não sei se isso vai valer não. Pera aí, vou passar na auditoria. Ed, ele deu alô, bom dia, mas ele acertou a frase, vai valer ou não vai valer? Acertou, tá valendo, mas acho que ele quis ser, né, gentil, dando bom dia primeiro. Quem tá falando aí do outro lado comigo? Educado. Alô? É o Carlos Campos, do bairro da Raiz, Marcelo. Carlos, do bairro da Raiz. Oi, Carlos, tudo bem? Quem tá em casa contigo agora, Carlos? Não, não. Quem tá aqui é a minha mãe, que não te acompanhando todo dia, Márcio. Você é linda. Yes! Tu assiste a gente todo dia? Como é o nome da Cê? Deixa eu falar com a tua mãe. Foi tua mãe no telefone aí. Oi! Olha, a dona Santa, aqui do bairro da Raiz. Dona Sandra, cadê a dona Sandra? Põe a dona Sandra no telefone. Vem, dona Sandra. Vem, dona Sandra. Alô, Márcia. Dona Sandra. A senhora tá assistindo o programa? Vocês que são. A senhora tá assistindo o programa? A senhora assiste o programa todo dia? Todos os jantos assistiam, Márcio. A mãe deu nervosa aqui, mas todos os jantos acompanham. Deu nervosa, bichinha. Ficou com nervosa. Não tem problema, não. Dona Sandra, obrigada pela audiência. Obrigada, Carlos, pela audiência. Você vai almoçar lá no Ed Sabor Natural, tá bom? Fala com a nossa produção. Obrigada. Gente, audiência total da Raiz. Olha, que legal. Coração metade com luva, metade sem luva. Depois que a gente passa e refogou tudo faz o quê? Agora nós vamos... É, eu queria uma luva. Tá aqui uma luva pra você. Ai, obrigada. Eu tava procurando. Isso, tem uma luva pra você ou pra mim. Você quer fazer o quê? Que eu ajudo você que tem hoje. Agora nós vamos montar. Nós vamos montar aqui a jacalhoada. Vamos colocar aqui a batata, né? Eu vou botar uma batata também. Deixa que eu ponho a batata. É pra encaixar essa batata tudo aqui? Isso. Mas não vai caber não. Tá bom, só tá ótimo. Aí a gente finaliza. Aí nós vamos colocar aqui, gente, a jaca, tá? Que é como se fosse o nosso bacalhau. Tá bom? Vou fazer aqui só uma demonstração. É fogada. Adoro isso. E aí a gente coloca aqui o pimentão. Ei, Meire, a gente vai chamar o intervalo. Eu já posso experimentar aqui. Como é que tá aí o teu comando aí, Meire? Olha, vamos colocar aqui o pimentão. Vamos finalizar com mais batata aqui. E nós temos esse super creme, que pra mim é um dos must have to be. É, esse creme aqui, eu já ensinei também aqui, já ensinei de soja. Esse eu trouxe de semente de girassol, que também dá pra utilizar. Super fácil. Eu acho que a gente podia recapitular todas essas receitas, viu? Vocês estão vendo a montagem dela aqui, gente? Olha. Tem uma colher ali embaixo. Você quer que eu pegue ou tu pega essa colher? Olha aí, ó. Essa aqui. Deixa eu colocar pra vocês. Olha como ficou aqui, ó. Então a gente vai colocando camada, igual um bacalhau mesmo, que você faz batata, pimentão, azeitona, rega com bastante azeite, né? E põe bastante creme, porque é o problema que eu gosto de creme. E aí coloca um cremezinho, que é de semente de girassol que eu tô colocando aqui, tá? E você vai levar pra gratinar esse prato. Tá? Você pode colocar queijo, se você quiser, né? Um raladinho aqui, também fica bem gostoso. Queijo vegano. Queijo vegano. Posso usar essa mesma colher pra colocar aqui, pra pegar aqui, pra experimentar? Tem aqui uma massa. Sô gulosa, gente. Trouxe aqui tudo no... Arrumado. Certinho. Aí, olha, você que tá aí do outro lado acompanhando, eu vou experimentar agora. Nunca comi, jamais comi a primeira vez, nunca comi, mentira, já comi aqui só. Adoro mesmo. Isso aqui pra mim é o must have to be. Atenção, hein? Gente, será que tá bom? Não sei. Será que tá? Será que não tá? Será que tá bom? Atenção. E aí depois põe no forno, né, Ed? Isso, aí põe aqui no forno, olha, já tá aqui. Menina, a Meire não tá falando comigo, gente. Aqui no forno nós vamos pôr e aí mostra aqui, amiguinho. Aí, olha. É o Daniel. Daniel. Eu esqueci o nome dele. Vai pro quê? Vai pro intervalo? Eu posso comer? Não posso comer agora? Come rápido? Não! E aí você pode tá fazendo esse prato aí na sua casa, experimente uma comida saudável, né, sem nada de ingrediente de origem animal. Pelo menos uma vez na semana você já vai ter qualidade de vida. Né, Márcia? Delicioso! Não posso nem comer mais, Ed, ela não deixou. Segura aí, tá bom? Tá bom. Obrigada, Ed. Vai deixar, obrigada a vocês. Vai ter almoço daqui a pouco lá? Daqui a pouco. Já tá tendo lá, já tá aberto. Tá até as 14h30. 12h19min, olha só, vou chamar junto com a Ed aqui um professor de física do Instituto Federal do Amazonas, vai representar o Brasil, daqui, nosso professor, vai representar o Brasil em um laboratório de pesquisa nuclear nas Europas. Olha só que categoria desse professor. A gente vai acompanhar agora na reportagem do Juliano Couto. Cleber Bastos estudou física na antiga Escola Técnica, hoje Instituto Federal do Amazonas. De aluno virou professor, dedicado na teoria, mas é nas aulas práticas que ele se encontra. Há três meses ele participou de um edital para cursar em Portugal uma especialização na Escola CERN, um dos maiores laboratórios de física nuclear do mundo e foi o único amazonense selecionado. É um momento único, né? Nós professores sonhamos com essa oportunidade, então ela é muito importante para a vida acadêmica da gente, pelo que a gente pode fazer no retorno junto ao nosso aluno. Agora, quando o senhor voltar para cá, para Manaus, como é que o senhor pretende distribuir esse conhecimento aqui em sala de aula, nos laboratórios, para os alunos? Eu gostaria de falar a respeito da física moderna. Muitas lacunas eu creio que tem na vida do nosso aluno. Ele ouve falar hoje da física quântica, ele ouve falar hoje da inteligência artificial, ele ouve falar da energia escura, da estrutura da matéria, da qual a física de partículas faz parte. E muitas lacunas estão na cabeça deles e a gente queria contribuir para que ele tivesse um pouco dessa compreensão. Qual é o objetivo? O objetivo é dizer para ele, olha, o cientista é um cara comum como você. Você pode chegar lá. Uma das turmas do professor que se destacou no primeiro semestre deste ano desenvolveu uma ponte de madeira usando a técnica da física aplicada. O projeto foi um sucesso e repercutiu na instituição. As aulas práticas são um verdadeiro sucesso. São 30 anos dedicados ao magistério. É claro que tem muita história para contar. E o professor passou muito de seu conhecimento aos seus alunos, mas ele vai em busca ainda de mais conhecimento. Vai fazer parte de um grupo de 20 brasileiros, sendo o único amazonense. E quando retornar, vai trazer todo esse conhecimento aqui para a sala de aula. O professor viaja dia 28 de agosto para Portugal. Vai levar sonhos na bagagem e vai voltar com carga extra de sabedoria. Então, é despertar no aluno o gosto pela ciência, o interesse pela ciência e a vontade de poder contribuir com pesquisa com o nosso país no futuro. Como é importante uma pessoa que escolheu a profissão, que ama a profissão e planejou a carreira. Eu falo isso aqui todos os dias com todo mundo aqui no programa. Acabei de conversar há pouco tempo isso com o Rain Braz, nosso Harry Stylist, Make Stylist daqui do programa, nosso Rainzinho. Tem que planejar a carreira. Olha onde esse homem chegou. Olha até onde ele foi, porque ele ama a física. Não importa quanto dinheiro se tem envolvido, o que importa é você se desenvolver dentro do seu pensamento, na sua cabeça, sua inteligência, realizar seus objetivos, entender como é. A visão que esse homem tem do mundo, que o professor Kleber tem do mundo, não é a mesma visão que a gente tem. Ele está de parabéns, ainda mais ele sendo egresso do IFAM, que é a antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, que também foi meu reduto, também fiz informática na Escola Técnica Federal do Amazonas, na época, unidade de ensino descentralizada. Parabéns, Kleber, você é um exemplo de uma pessoa que é bem sucedida. E boa sorte. 12 horas e 22 minutos, vamos embora para Parintins, tem notícia do interior. Mais de 60 mil pessoas participaram ontem da procissão de encerramento da festa da Padroeira de Parintins. Um dos momentos emocionantes foi a homenagem dos portuários. Tadeu de Souza, conta pra gente. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora. Márcia, a procissão de Nossa Senhora do Carmo em Parintins, que encerrou os festejos da Padroeira da Ilha Tupinabarana, foi marcada por vários momentos de emoção. Um dos momentos mais fortes foi aqui no porto da cidade, a queima de fogos, que nós vamos mostrar agora para todos que estão acompanhando o programa da comunidade. A queima de fogos é a tradicional homenagem dos portuários de Parintins. Este ano, demorou mais do que nos anos anteriores. O líder da comunidade católica, Dom Juliano Frigene, enfatizou a celebração mariana do povo de Parintins. Bom, ninguém é esquecido. Até a foto de você, Tadeu, está lá atrás da cruz. E quem pede a graça por mais uma operação, pedindo saúde, pedindo fé, pedindo respeito para esta terra, pedindo que esta fé não seja destruída pelos novos métodos de violência. Eu acho que vocês, jornalistas, têm uma tarefa importantíssima para entender e fazer entender ao povo que aquilo que está vivendo não é uma tradição antiga. Nos permite viver o tempo presente. E assim como o Papa olhou e faz olhar o mundo, a nossa área amazônica, porque se não se vive bem este momento presente, o futuro vai ser muito prejudicado. Márcia, depois desse momento importante da celebração da Santa Missa, aconteceu a última noite no Arraial, a parte social, encerrando mais um ano dos festejos da Padroeira dos Parintinenses. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza, que traz informações. Vamos lá para o tiroteio, minha gente. Tiroteio, foi. Teve tiroteio lá no Cidadão e a gente fez aqui uma contabilidade. Já sabe quantos tiroteios já aconteceram desde a quarta-feira passada até agora? Você está acompanhando as imagens aí? Olha aí. Isso aí foi só ontem no Cidadão 6. E quando a gente começou a fazer aqui o mapeamento, nós trouxemos para você as informações dos tiroteios que estão acontecendo na cidade desde a última quarta-feira. Sabe quantos? 16 no total. Já foram 13 mortos, 15 feridos. Só na reportagem do Valdir Adriano, você confere 10 tiroteios. Sem contar nas informações que nós recebemos aqui pelo nosso WhatsApp, que na Cachoeirinha também teve tiroteio, na Compensa teve tiroteio, no Mutirão teve tiroteio, na quarta-feira e na terça-feira. Teve tiroteio no Mutirão, teve tiroteio lá no Japinho, no 40 e também no Crespo. 16 tiroteios contabilizados e noticiados só aqui na TV em Tempo, nos nossos telejornais. Nós já tivemos 10 tiroteios contando com esse que você está acompanhando. 11 tiroteios contando com esse que você está acompanhando agora. 11 tiroteios. E aí a gente pergunta, cadê as operações para tentar conter isso? Vai ter tiroteio hoje de novo? O que está acontecendo? E sabe o que me causa mais estranheza? A bandidagem faz vídeo, divulga, mostra na internet, divulga nas redes sociais e acha que é bonito. Olha aí, você está acompanhando aí a notícia. Olha isso. E a população aterrorizada. A população simplesmente está aterrorizada. Mais de 10, mais 10 pessoas. Não, põe esse número aqui. Que é isso, Tarsísio? Não, nós temos 13 mortos. Não vai arredondar mortos, que cada vida é uma vida. Põe esse número direito aqui. Nós tivemos 13 mortos. 13 mortos e 15 feridos. E ponto. Essa é a parja. 13 mortos, 15 feridos em tiroteios na cidade. Em uma semana. Uma semana. 10, 11 tiroteios. Contando com esse que a gente está agora fazendo o balanço. E nós já notificamos aqui. 16 tiroteios, segundo informações da comunidade. Tá bom, pode atirar. Quem está mandando na cidade? É o tráfico de drogas? É o cabra que está com a arma na mão? Que tem mais, a que está mais armada do que a própria polícia. A polícia militar não tem a quantidade de armamento que tem. A bandidagem, o tráfico de drogas. Que é isso, gente? Quem que manda nessa cidade? Quem tem que mandar numa cidade? Quem tem que mandar num estado? É o poder público. É o poder público. É o poder executivo. É o poder judiciário. É o poder legislativo. É a nossa segurança pública que tem que mandar. Cadê a população com medo? Imagina a população dessa rua. Imagina as famílias dessa rua. Ficaram como? Dentro de casa, escondidas embaixo da cama, com medo de uma bala perdida? Porque quando a gente ouve tiroteio, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Bala perdida. Vai entrar uma bala, janela adentro, aqui porta adentro, muro adentro. E vai pegar um familiar dentro de casa. Vai pegar um morador dentro de casa. Não dá. Tem que ser feita alguma coisa. Vambora poder, vambora recuperar o poder do estado. Estado democrático de direito é organizado. Tem poder executivo nesse estado? Tem poder municipal? Tem município aqui nesse estado? Vambora recuperar essa segurança. Claro que a segurança pública compete ao estado do Amazonas. E a gente noticia aqui 16 tiroteios? 10? Só aqui no nosso veículo de comunicação? 11 com esse agora? 13 mortos? 15 pessoas feridas? E ainda bate no peito, faz vídeo e circula por aí, gente? O que é isso? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, a gente não pode aceitar isso, não. Não dá mais pra gente aceitar esse tipo de comportamento na cidade. Não dá mais. Não existe isso. E aí a gente recebe ligação do Crespo, desesperada pessoa, da compensa. Pessoas de bem, cidadãos com filhos em casa, com crianças em casa. Olha isso, espizinhando na cara da Secretaria de Segurança. Tem denúncia? Tem denúncia aqui no nosso WhatsApp? Chama, traz pra mim aqui. Olha só a população desesperada aqui, minha gente. Bom dia. Hoje também teve tiroteio aqui no Prozamin da Cachoeirinha, na antiga Ponte do Peixe. Eu sei onde é que fica essa Ponte do Peixe. Eu já fui fazer matéria nessa Ponte do Peixe. Todas as noites eles estão fazendo, tocando terror. A viatura da polícia só faz passar lá do outro lado da Betânia. Hoje os tiros foram às 5 horas da manhã. Pessoal ouve tiro? Tá achando que é ano novo, né? É fogo de artifício lá de Parintis comemorando a padroeira? Não é não. É tiro. Porque a bandidagem tá armada, infelizmente. Olha isso, gente. Zona Sul toda. Toda a Zona Sul tá em estado de pânico. Tá em estado de terror. E a gente faz o quê? A gente assiste calado? É pra isso? É pra isso que existe jornalismo? Jornalismo tá aqui, é pra isso? Pra gente dar essas notícias aqui? E Márcia não falou nada, ninguém falou nada, ninguém diz nada? Já são 16 tiroteios. 11 tiroteios registrados aqui pelas nossas câmeras, pelos nossos vídeos, pela nossa reportagem. E 5 tiroteios registrados pela população, pelo nosso WhatsApp. Faça-me o favor. Quero ver qual é a notícia que eu vou trazer amanhã. Quero ver qual é a notícia que eu vou trazer amanhã. Emerson Santos, minuto oferta, vai. Agora eu estou no centro de Manaus, sabe onde? Na Avenida Joaquim Nabu, que tá chegando. Mais motor de poupa aí de 15. Olha o preço inacreditável. Sabe onde? TV lá Nautica, o melhor atendimento de Manaus. Onde você vai encontrar tudo. Eu falei tudo que você tá precisando, meu amigo. Minha amiga. Olha a quantidade em motores que você vai encontrar aqui, os 150. Motor de poupa nós temos até quanto aqui? Então, a gente tá com a promoção hoje do motor de poupa aí, a Marra. Hoje ele tá custando 7.800 no cartão de crédito sem juros. Você só vai encontrar aqui na TV lá Nautica. É isso mesmo. E de 15 até quanto? De 15 até o 300 HP. Então pronto. Tá precisando aí você, meu amigo de Tefé, você, meu amigo de Parintins, também de toda a região metropolitana. Tá precisando? Aqui na TV lá Nautica tem. Com exclusividade, com qualidade, credibilidade no mercado. Vou falar pra você. Chegou agora? Então presta atenção na promoção desse motor de poupa aqui. 15 HP. 7.800. Vou repetir. 7.800 até 5 vezes no cartão de crédito sem juros. Então pronto. Só aqui na TV lá Nautica. Isso mesmo. Na Avenida Joaquim Nabuco. Agora vamos falar pra você da rabetinha mais vendida no mundo. A número 1 no mundo. Você encontra aqui na TV lá Nautica. Dá uma olhadinha nela. Isso mesmo. Ale, fala pra gente. Exatamente. Ela é 30 vezes melhor do que os outros rabetas normais. Ela é direto da Tailândia. Ela é de rolamento e ela tá com preço especial. Somente 655 reais. Maravilha. Pra número 1 tá barato demais, né? Que preço é esse, né, Ale? Maravilhoso. E a facilidade também no pagamento, né? Facilidade e no crejário próprio até 14 vezes no crejário próprio. Então pronto. Olha só. A rabetinha mais vendida no mundo. Olha aqui. Mostra ela aqui, ó. Olha que linda essa aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha o tamanho dela aí, ó. Pois é. A mais vendida no mundo. A número 1 você encontra aqui na TV lá Nautica. Aqui na Avenida Joaquim Nabuco. Faz um convite aí pros nossos telespectadores. Então, a todos os clientes de Manaus e do interior. A gente tá aguardando nessa quarta-feira. Essa promoção vai a semana inteira. A gente aguarda você aqui. Pode ser. Isso mesmo. E também nós temos assistência técnica aqui também. Assistência técnica e todas as peças originais diretamente do Japão. Isso mesmo. Vem comigo aqui. Vem comigo. Corre aqui comigo. Deixa eu chegar aqui nesse setor. Aqui na TV lá Nautica. Aqui na Avenida Joaquim Nabuco. Te aguardando, te esperando pra te atender maravilhosamente bem. Tem qualidade, tem credibilidade no mercado? E bom preço. Qualidade, tem bom preço e tem peças que o cliente precisa pra comprar. Quando chegar, aqui nós temos. É só chegar e conferir. Então chega mais aqui na TV lá. A Nautica faz o seguinte, diz assim, Márcia, agora é contigo. Márcia, agora é contigo. Obrigada. E agora é com a Socorro. Vou jogar pra ela. Obrigada, gente, pela audiência. O programa da comunidade tá terminando. Mas não sai daí não, porque a Socorro Sampaio já tá aqui na minha lateral. E vai dar um bom dia pra você no Fala Amazonas. Boa tarde pra você no Fala Amazonas. Boa tarde, Socorro. Boa tarde.